Acho que abaixo de Palmeiras e Flamengo, em questão de força de elenco, entrosamento que eles mudaram um pouco também, eu acho que o Atlético vem nessa prateleira aí, com capacidade, já que futebol é diferente de tudo, de brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo, porque a gente tem um bom treinador, nós reforçamos muito bem, o Galo vem muito forte para essa temporada, porque as peças que já estavam aqui, a gente vai ver nos gols do jogo treino contra o Vila, tem um entrosamento que faz diferença. O Vargas tabelando com o Sacha ali, você já sabe o comportamento, a movimentação, onde o jogador vai entregar a bola para você, isso faz diferença, e as peças que o Galo já tinha, já vinha com esse entrosamento, acho que atende muito bem. E quem a gente contratou, sabe qual é a ideia do Kudê, já trabalhou com ele algumas das peças, como o Patrick, o Bruno Fuchs, então acho que isso vai ser o diferencial do Atlético, mesmo se não tiver um grupo do mesmo quilates, do mesmo peso de Palmeiras e Flamengo, dentro de campo, a gente vai conseguir bater de frente e igualar essa força.